E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, mano, o negócio é o seguinte. Eu tava indo ali no posto de gasolina abastecer meu carro, porque, mano, a crise tá feia, velho. O negócio tá feio. O carro tá aqui, ó, na reserva. Mesmo esse carro aqui, a Porsche Panameira, sendo um carro híbrido, onde usa gasolina e eletricidade, ele acaba um pouco consumindo, né? E a reserva bateu, meus amigos. Bateu batendo, sabe? E assim, galera, esse carro, eu tô com ele tem pouco tempo, né? Vocês sabem que eu peguei a Panameira, acho que foi em novembro. Foi em novembro, Navarro? Foi em novembro, né? Foi em novembro, novembro. E, galera, não tem muitos carros desse sendo vendidos no Brasil atualmente. O mercado de carros esportivos, carros potentes, é um mercado, assim, bem escasso, sabe? Depois da pandemia, virou um negócio louco. Um negócio, assim, onde quando você quer achar um carro desse, não é tão simples assim. Você não vai numa loja ali da sua cidade e tem, não é tão fácil de encontrar. E eu acabei de receber aqui uma ligação de um amigo meu que trabalha com a venda de veículos. E ele, mano, disse pra mim que uma pessoa tá muito interessada na Porsche Panameira e essa pessoa tem um carro pra negociar comigo, que é o carro dos meus sonhos. Que, no caso, é a Ferrari 458. Mano, eu fiquei meio assim, sabe? Porque ele acabou de ligar. Ele falou, assim, que o cara quer porque quer a Porsche Panameira, né? Eu não sei se, tipo, vai dar certo. Até porque vocês sabem que o meu sonho é uma Ferrari 458. E se fosse tão fácil assim, tão barato, eu já tinha realizado esse sonho. Porque é um negócio, assim, que desde criança eu sonho em ter. Então, com certeza, se eu tivesse a oportunidade de realizar esse sonho, eu já teria feito ele muito tempo atrás já. Tipo, eu não ia estar esse tempo todo sonhando com o carro, mano. Eu já ia estar dormindo dentro dele. Já ia estar morando dentro da Ferrari, tá ligado? Eu sei que é assim. Nesse momento aqui, agora, antes de eu passar no posto de gasolina, eu vou lá pra casa porque eu vou explicar pra vocês qual que foi a proposta que ele fez, né? Ele fez uma proposta onde eu achei, de certa forma, bacana. Porém, precisa ser vista, né? Ó, meu carro, mano. Vou mostrar pra vocês. Ó, vamos descer aqui rapidinho. Tomara que ninguém bata nele. Ó, mano, o bichão tá impecável, né, rapaziada? Tá um pouco sujo, confesso. Tá um pouco sujo, né? Ó os pneus. Você vê pelos pneus que o negócio tá sujo. Porém, mano, é a nave do mesmo jeito, né? Não quer dizer que porque ele esteja sujo que o bichão não tá online, mano. É, moleque. Porsche Panamera e híbrida, mano. Olha esse farol, mano. Olha o farol dela, que louco, mano. Ela mudou do nada. Vai entender, mano. Esse carro aqui é muito zica, mano. E assim, eu só vou terminar isso que eu tô fazendo aqui agora. De ir lá abastecer, né? É um momento triste, porque... Quantos que tá o litro da gasolina? Tá sete e pouco, né? Quase oito conto. Quase oito, não tá? Quase oito. Porque o diesel tá... O diesel tá caro pra caramba. Tá seis e oitenta? Seis e oitenta? Não foge muito do preço da gasolina, não. Então, mano. Quase lá. E ó, rapaziada. O negócio é o seguinte. Vamos sair aqui. Igual eu falei pra vocês, tenho que abastecer, né? E aí eu vou explicar pra vocês a proposta que eu recebi. De qualquer forma, uma proposta, assim, mexe com a minha cabeça. E quem sabe, de repente, eu não tomo alguma atitude perante isso, né? Tipo, a Ferrari, né, mano? E também tem o lance do apego que eu tenho com esse carro aqui. E tenho com a Amarok. Vocês vão entender tudo, porque eu vou explicar certinho. Vou explicar cada detalhe. Vocês sabem que minha vida é um livro aberto. Eu compartilho tudo com vocês que acontece. Eu mostro muita coisa da minha vida. Muita coisa que muitas pessoas que trabalham na internet não mostrariam, né? Eu vejo que tem bastante gente que trabalha na internet e tem uma vida pessoal, assim, bem privada. Nada contra isso. Eu acho que cada um tem o seu jeito. Cada um faz aquilo que acha que é melhor pra si mesmo, né? Eu, no meu caso, desde o começo, desde o início do YouTube, eu sempre fui assim, sempre fui de ficar compartilhando com vocês, sempre fui de ficar falando o que tá acontecendo na minha vida, o que tá pra acontecer. Então, tipo, pra mim, tudo normal. Vamos lá, Navarro? Lá abastecer esse carro? Vamos lá, pai. Gastar um pouquinho. Nossa, aqui o Fichora amanhã vem, mano. Ó, rapaziada, o carro até desligou aqui nesse tempo. Ele é super econômico, né? Tá no modo elétrico. No modo elétrico, vocês podem reparar que não faz barulho nenhum. Vamos colocar o cinto, né? Porque senão vai começar uma pitação, meus amigos. E o negócio é triste, viu? Ó, hoje tá um dia quente aqui em Londrina. Tá um dia, assim, bem calor. Tá 30 graus nesse momento aqui. Eu acho que deve tá mais, na verdade, porque eu não entendo, cara. Londrina, o lugar pra ser quente, rapaziada. Londrina é uma cidade, assim, que, tipo, mano, é um forno, na minha opinião. Minha carteira tá aqui? Ai, caramba, esqueci a carteira, velho. Sem carteira eu não consigo abastecer. Tá enfiado, né? É, enfiado não vamos fazer, porque a gasolina tá baratinha, né? Gasolina tá, tá preço. Gasolina deve tá uns R$8,00, rapaziada. Deve tá uns R$8,00, eu acho. Eu não lembro o preço certo, sabe? Tipo, um dia tá R$7,00, outro dia tá R$8,00. Daqui uns dias vai tá R$15,00 o litro de gasolina. Aí o negócio, eu vou falar bem a verdade, velho. Aqui uns tempos, no Brasil, andar de carro vai ser ostentação, mano. Vai ser ostentação. Já é. Já é ostentação, porque pra encher o tanque de um carro... Mano... Gasta, hein? É, tipo... Vai dar risada quem tem o 100% elétrico. Antes eu pegava, ia lá no posto, com o Audi R8, Gasolina pódio, enchia, dava lá R$600,00, R$700,00, né? Agora, pra você ir e encher o tanque de um Corsa desse aqui, ó. Um Corsinha desse. Eu falo que gasta isso, mano. Gasta isso, velho, porque tá muito caro. Bom, vamos passar ali no posto. Não tô usando gasolina nesse momento. O carro tá andando aqui no modo elétrico. Vocês veem que não faz barulho nenhum. E vamos ver quantos que vai ficar pra encher. Ele não tá vazio, o tanque. Ele tem um tanto aqui ainda de gasolina, né? Mas tá bem escasso já. Por isso que o carro tá até apitando aqui pra observar a autonomia. Significa que a gasolina dele já tá pra acabar. Pra evitar aí qualquer dor de cabeça, né? Tipo, sei lá, estragar uma bomba de combustível, coisa do tipo. Não pode deixar a gasolina baixa por muito tempo. Até porque na hora que liga o motor a gasolina aqui, isso aqui suga. Suga, né? Então, vamos passar ali. Vou encher o tanque. E vamos ver quantos que vai ficar a brincadeira pra encher o tanque da Porsche Panamera. Vamos lá, rapaziada. E aí, vocês me digam aí se a gasolina vai tá caro ou vai tá barato. Beleza? Vamos lá. Bora. Vai, rapaziada. Vem de abastecer. Você é louco. Você é louco, quase 600 pontos, mãe. Ó, paga lá pra mim lá, mano. Nossa, você tá doido. Você empresta aí, ó. Não, aqui eu tô de boa. Essa aqui eu nem tenho na minha conta. Não, você me empresta aí, ó. No Natal te pago, mano. No Natal? No Natal, pô. Não, pode ser, mano. Vou cobrar com juros aí. Com o preço, mano. É 10% ao dia. Não, rapaziada. Fichora, mas não tem, mano. Agora eu vou fazer o seguinte, velho. Deixar o carro guardado pra economizar essa gasolina. E quem sabe eu não venda ela no futuro. Porque o preço que tá subindo, dá até pra vender mais caro depois, viu? Ó, foi R$7,9 o litro. R$7,9, mano. Então, daqui seis meses, vai tá uns R$8,9. Dá pra vender, hein? Ah, vai tá uns R$8,9. Vai lucrar um bom dinheiro. Dá pra vender, dá pra vender, mano? Pode ser. Então, ó, agora se aqui tá assim, imagina uma Ferrari. Imagina uma 458, beberrona. É, bem. É, mas também, né? Aí fazer o quê? E a lei é o quê? Bom, ela? Só pode. É, só pode, mano. Só pode. Bom, vamos pagar aqui, rapaziada. E vamos lá pra casa. Que eu quero compartilhar com vocês a proposta que eu recebi na Porsche, né? Pra pegar uma Ferrari, mano. Vou explicar pra vocês certinho. Vamos ver o que vocês acham. E eu tô pensando aqui, mano. A proposta que me mandaram foi boa. Então, sei não, mano. Se eu não vou acabar caindo nessa, hein? Bom, rapaziada. Cheguei em casa. Tranque cheio. Você é louco, velho. Quentão de gasolina é dinheiro, hein, mano? E, rapaziada, a proposta que eu recebi é o seguinte. Está envolvendo a minha caminhonete e a Porsche Panameira. Meu amigo, que vende carros, entrou em contato comigo falando que o proprietário dessa Ferrari 458 quer uma Porsche Panameira igual a minha, no mesmo ano, e o modelo híbrido, né? E ele fez a seguinte proposta. Se eu aceitar, se eu fazer negócio com ele rápido, ele pede um milhão de reais de volta, mais a Porsche Panameira e a Amarok. Mano, é tentador. Porque, tipo assim, se você somar o preço desses dois carros, não vai dar um milhão, né? E a Ferrari vale dois milhões e cem, dois milhões e duzentos. Então, tipo assim, é um negócio bacana. Só que entra em uma outra questão, uma dúvida, né? Um negócio que bota aquele ponto de interrogação na cabeça. Por que ele quer passar a Ferrari também, assim, num valor mais abaixo do que vale o carro? Será que pode ter alguma coisa? Eu não sei. Eu fico nessa dúvida, né? Porque, tipo, pro cara pegar e, às vezes, perder, né? Perder uma grana ali, pode ser que tenha alguma coisa errada, né? Ou também não consiga vender tão fácil nesse valor. Afinal, são tempos difíceis pros mauricinhos, né, rapaziada? Um carro que custava um milhão tá custando dois milhão e pouco. E hoje em dia, mano, com essa pandemia toda que a gente passou, todo mundo aí tá, né? Tá meio baqueado, né, rapaziada? Vamos ser sinceros. O carro que meu amigo me mandou é esse daqui, mano, linda, linda. Vermelhona, roda preta, olha que coisa linda. Além de ter aquele ronco que vocês já sabem, que não existe igual. Ferrari 458, o ronco dela não tem igual, né, mano? Tipo, é de outro mundo. A questão é, será, mano, que eu consigo me desapegar daqui, ó, da Marocona e da Porsche Panameira? Mano, fico na minha cruel dúvida, viu, rapaziada? Fico na cruel dúvida, porque, mano, são dois veículos aí que eu cruo demais. E, ó, a Maroc, vocês sabem, tô tentando vender ela, né? Tem um tempo e, mano, eu não sei. Eu acabei de colocar pneus novos na Porsche. Olha aí, pneuzão novo. Ó, tá sujo, mas novo, novinho, novinho, novinho. Só de pneu aqui foi mais de 10 mil reais, mano, pra trocar o pneu desse carro. Então, tipo, não sei, será que eu gasto mais um pouco de pneu? Será que eu vou dar umas voltas? Vou queimar um pouco de pneu no asfalto? Rapaziada, a dúvida é cruel, mano. A dúvida é cruel. Tipo, como que pode, né, mano? Um carro desse ter se tornado um carro, assim, difícil de comprar e não só pelo valor e também por encontrar ele, né? Então, mano, foi essa a proposta que eu recebi. Deixa sua opinião aí nos comentários a respeito disso. Eu vou pensar aqui e vou perguntar pro meu amigo sobre maiores informações a respeito dessa Ferrari. Porque, igual eu falei, o preço tá bacana demais, né? Pode ser que vai saber, mano, se não tem alguma coisa, né? Tipo, não tô desmerecendo. Mas, quando a esmola é grande, o santo desconfia. Você não concorda? Eu concordo. Sei lá, mano. Você falou que essa proposta aí mexeu com a sua cabeça, mas eu acho que mexe mais com o coraçãozinho, né, Mike? Que hora que fala Ferrari, o bichão bate mais forte. Fala a verdade. Verdade, mano. É, mano. Pô, daí o desafio ali do Duva de Pedrilha vai acertar a sexta, né? Tem que arrancar esse fio daqui, aí não é que consegue. Ah, para de miguerda. Tá, velho. Não dá. O problema é o fio. Habilidade não é tente sobra. É isso. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, tchau.